Você já ouviu falar do indicador VWAP Bends, como ele é utilizado e para que serve no gráfico intraday ou até mesmo para fazer posições utilizando o gráfico do mini índice? Então esse é o assunto que nós iremos tratar no nosso vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao Allstate Invest, eu me chamo Norton e no vídeo de hoje nós iremos tratar sobre o indicador VWAP Bends, o que é utilizado e como é utilizado, principalmente utilizando no gráfico do mini índice, no gráfico de 5 minutos para o day trade. Como ele é utilizado, como é feita a entrada e como é feita a saída realizando o lucro. Então é muito importante que você saiba a utilização desse nosso indicador para fazer operações intraday. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com seus amigos, comentar no nosso Instagram, nosso Facebook e também no nosso YouTube, comentar se você tem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo uma sugestão. Então vamos começar o nosso vídeo de hoje utilizando o nosso indicador VWAP Bends. Como que o indicador VWAP Bends funciona? Vamos primeiro falar sobre o princípio da VWAP. O que é o indicador VWAP? O indicador VWAP é o indicador ponderado por volume. O que é o indicador ponderado por volume? O indicador ponderado por volume é onde teve mais volume dentro daquele preço. Então, por exemplo, vamos pensar que o gráfico do mini índice está em 105 mil pontos e a VWAP está em 106 mil pontos. O mini índice está em 105 mil pontos atualmente e a VWAP está em 106 mil pontos. Portanto, segundo a VWAP, é possível determinar que os números de negócios ou players posicionados no ponto 106 mil pontos é muito grande. Então, assim, é um ponto de suporte e resistência muito significativo a VWAP diária. Então, ali são pontos importantíssimos de negociações. Então, visando o outro ponto da VWAP, qual é o ponto interessante de utilizar a VWAP? É que, assim, se você utiliza a VWAP para fazer operações e saber o distanciamento dela, por exemplo, nós temos que a VWAP, voltando ao mesmo exemplo, a VWAP está em 106 mil pontos e o mini índice está em 105 mil pontos. Se você comprar abaixo do preço da VWAP, teoricamente, segundo a VWAP, você está comprando barato. Portanto, por quê? Porque você está realizando ordens de compra abaixo do preço médio ponderado do dia. Então, onde geralmente os bancos, a UBS, o Credit Suisse, JP Morgan, até mesmo agora a Tullet, estão posicionados durante o dia. Então, se você vende acima do preço da VWAP, você está vendendo caro em relação àquele dia, proporcionalmente aos lotes dos grandes players. Então, é muito importante que você saiba aonde está essa VWAP. Mas o que é o indicador VWAP, bem-vindo, que é o nosso foco? Até vou deixar um card aqui em cima sobre o link, sobre o vídeo que eu falo sobre o VWAP. Mas o vídeo de hoje eu falo sobre as VWAPs Bands. VWAP Bands são bandas da VWAP. Então, significa que são suportes e resistências da VWAP, do indicador VWAP. Então, lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, o preço do mini índice está em 105 mil pontos, a VWAP está em 106 mil pontos? Você poderia comprar porque, teoricamente, você está comprando barato? Aqui as VWAPs Bands vão demonstrar um ponto importantíssimo para você comprar. Ou seja, onde é um suporte ou onde é uma resistência para você poder vender procurando o retorno à VWAP. Então, qual é o seu objetivo? Resumindo, qual é o seu objetivo? Você vai comprar nas bandas inferiores à VWAP e você vai vender nas bandas superiores à VWAP buscando o retorno ao próximo nível da VWAP Band. Calma, nesse momento parece um pouquinho complicado, mas eu vou compartilhar minha tela com você para você ver como é feita essa operação. Eu vou mostrar para você comprando uma operação, comprando seis contratos do mini índice, um risco um para um, posso perder um e ganhar um, posso ganhar mil ou perder mil, ou ganhar 500 e perder 500, enfim. Vou ver conforme a variação do preço aqui nesse momento e vou compartilhar com você essa dica muito importante que você utiliza esses indicadores. Vocês podem fazer isso no backtest, no replay, no mini índice, no indoor, mas nesse momento o mercado está aberto e eu vou demonstrar para você como é feito. Serve tanto para as ações, serve para mini índice e mini dólar, mas eu vou demonstrar aqui o nosso mini índice, aqui o nosso índice Ibovespa que nós temos utilizando o tempo gráfico de 5 minutos. Então eu vou compartilhar minha tela com você aqui. Bom pessoal, agora compartilhando a minha tela com vocês, vocês conseguem ver que nesse momento o índice Ibovespa está caindo, já rompeu a primeira banda da VWAP, depois de tentar várias vezes tentar romper, já deu várias operações de lucro nesse dia, ele está procurando, ele está buscando o próximo nível da VWAP. Eu vou fazer uma operação de compra nesse próximo nível da VWAP, está em aproximadamente 105 mil pontos e 800, e o meu alvo vai ser em 105.160 aproximadamente. Eu vou fazer uma operação com 6 contratos, 6 mini contratos, para você ver como funciona essa operação. Então eu vou realizar aqui na sua oferta, vou posicionar meus stops e meu ganho, para você ver como é feita essa operação. Bom pessoal, realizei aqui a minha compra, realizei 6 contratos de compra, vamos ver se a nossa operação, o mercado vai tentar retornar nosso próximo nível, nossa próxima banda na nossa VWAP Bands. Então, fiz a compra de 6 contratos, posicionei meu stop e meu gain, vamos ver se essa operação vai bater o nosso alvo de gain. Então eu vou retornar aqui e ver se o mercado, ele vai durar, quanto tempo vai durar essa operação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, a nossa operação realizou um lucro aqui de aproximadamente 384 reais, a operação durou 15 minutos, a operação durou exatamente 15 minutos para ser realizado o nosso alvo. Então, a operação super simples, uma operação que não deu nenhum calor, uma operação em que eu busquei, comprei na VWAP Band, buscando o próximo nível da VWAP Band, caso alguém queira procurar um alvo maior, pode sim buscar a VWAP diária. Então, caso alguém queira continuar na operação, por exemplo, fazer uma parcial, comprar na VWAP Band onde eu comprei, bater na próxima VWAP Band antes de chegar na VWAP principal, você pode descarregar, ou seja, fazer uma realização parcial, realizar três contratos, por exemplo, você realiza três contratos, você que estava com seis, realiza três, ou realiza quatro, realiza cinco, conforme o seu estilo operacional. Então, não se esqueça de compartilhar esse vídeo, curtir nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, nós temos vídeo toda terça e quinta morning call, e temos cursos presenciais aqui na Wall Street Invest, cursos para iniciantes, cursos de ações e opções, e para quem gostaria de aprender, principalmente o mercado financeiro na Bolsa de Valores, aqui no Brasil. E também nosso mercado americano, na Bolsa americana, na Bolsa dos Estados Unidos, que tem a isenção dos R$ 35 mil mensais de imposto de renda. Então, muito obrigado a todos, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí